Estás pronto para receber uma chuva de bênçãos, uma riqueza, além da imaginação e uma vida cheia de alegria e prosperidade? Então prepare-se, porque nos próximos minutos os céus se abrirão para vocês, derramando bênçãos que mudarão suas vidas de maneiras que nunca sonharam. A abundância celestial está prestes a chegar em suas vidas. A riqueza, a felicidade e uma vida melhor estão em seu horizonte. Deixe seu like neste vídeo, se você quer receber as bênçãos do Pai Celestial. Filho meu, se você assistir a este vídeo até o final, você e sua família terão saúde duradoura, felicidade, estabilidade financeira e paz. Filho meu, transformarei a tua tristeza em felicidade, os teus problemas em algo que deixarão seus inimigos envergonhados e a tua dor em alegria. Farei isso diante daqueles que não desejam ver você de pé, para que saibam que eu sou o teu Deus e tu és o meu amado filho. Tenha fé em mim e começará a ver milagres em sua vida. Escreva 1111 se você tem fé em Deus. Deus te diz, não se preocupe com as suas finanças, eu cuidarei de você. Confie em mim e eu te conduzirei à prosperidade e à abundância. Mantenha a fé em seu coração, sabendo que eu estou sempre olhando por você. Lembre-se, estou sempre com você, tanto nos momentos bons quanto nos ruins. Quando enfrentar problemas ou desafios, não perca a esperança. Confie em mim e eu te conduzirei à justiça e à graça. Eu te libertarei de todas as tuas angústias, medos e dores. Eu te darei paz, amor, abundância e bênçãos. Descanse e acredite em mim. Escreva mil e dez para recebê-los. Saiba que estou sempre com você, cuidando e orientando cada passo, cada luta, cada adversidade do seu caminho. Ouça minhas palavras. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Vejo tudo e conheço o seu coração, pensamentos e desejos. Abençoo e derramos minhas bênçãos sobre muitas pessoas e me alegro quando prosperam. Mas me entristeço quando se distanciam de mim e se consideram os autores dos seus sucessos. Lembre-se, eu sou a origem da sua força, sabedoria e oportunidades. Então quando triunfares, agradeça e reconheça a minha mão em sua vida. Fique perto de mim e continuarei te abençoando e orientando para uma vida cheia de milagres. Escreva mil duzentos e doze para receber isso. Meus amados filhos, quero que amem seus inimigos e façam o bem àqueles que os odeiam. Pode ser difícil, mas é vital se quiseres viver uma vida abençoada. Quando mostras bondade aos teus inimigos, podes fazer com que mudem de atitude. O Senhor diz, além disso, quando amas os teus inimigos, revelas o caráter de Cristo e te tornas um testemunho poderoso para mim. Lembre-se que não basta me chamar de Senhor ou ir à igreja regularmente, também deves fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Sua vontade é amá-lo com todo o teu coração, alma e mente, e amar o teu próximo como a ti mesmo. Quando vives uma vida de amor, me agradas e te tornas parte do meu reino. Mas se vives de maneira egoísta, gananciosa e orgulhosa, estás longe de mim e não podes entrar no meu reino. Escreva amém se você está de acordo. Deus diz, hoje, a tua dor e os teus medos se transformarão em paz e os teus problemas se transformarão em bênçãos. Prepare-se para receber riqueza, saúde e prosperidade com fé e gratidão. É hora de experimentares abundância em todos os aspectos da tua vida. Riqueza, felicidade e sucesso como nunca antes. Os milagres estão chegando à tua vida abundantemente como a chuva. Passarás de te sentires muito sobrecarregado a extremamente feliz. Terás muita sorte e coisas positivas acontecerão contigo. Escreva 222 se você anseia por isso. Deus está rompendo cada obstáculo e ciclo negativo em tua vida. Você está entrando em uma nova temporada de liberdade. A prosperidade e a abundância estão ao teu alcance. Estás pronto? Toda a tua ansiedade, medo, estresse e dor serão aliviados, substituídos pelo amor, cura, bênçãos e paz eterna de Deus. Este ano será o melhor ano para ti e tua família, cheio de felicidade, cura e abundância financeira. Nesta semana, suas dívidas serão quitadas, as contas serão pagas e você experimentará bênçãos e surpresas de Deus. Antes do final deste mês, você receberá inúmeras bênçãos, avanços financeiros e vitórias consecutivas. Você experimentará paz e abundância em todas as áreas da sua vida, transbordando com o favor de Deus. Suas dívidas e contas serão resolvidas e sua família estará protegida debaixo das mãos de Deus. Escreva sim se acredita. Os próximos cinco dias estarão cheios de incríveis bênçãos, milagres e avanços que te deixarão maravilhado. Você será abençoado com boa saúde, alegria e riqueza. O dinheiro fluirá para você sem esforço, como a água em um rio. Esta semana estará cheia de milagres extraordinários e mesmo em tempos de angústia e dor, a luz sempre triunfará sobre a escuridão. Deus diz, o tempo das dores e desafios se acaba e o momento do crescimento e da prosperidade começa. Mantenha a certeza de que todas as lutas e desafios foram necessários para fortalecer o seu espírito e prepará-lo para a grandeza que está por vir. Abrace a alegria e a gratidão. Estas são as chaves que abrirão as portas para as infinitas bênçãos que te esperam. A sua vida está prestes a se transformar em uma celebração de conquistas e realizações. Todas as suas orações estão sendo ouvidas. Em todo momento, tenha fé e paciência. Os seus anseios estão sendo atendidos e o melhor está reservado para você. Acredite na sua capacidade de transformar sonhos em realidade. Você tem um poder incrível dentro de você e está destinado a fazer coisas maravilhosas. Nunca subestime o seu potencial. Comente 555 se você acredita e precisa disso. A felicidade, o amor e a harmonia estão prestes a se manifestar na sua vida, trazendo momentos maravilhosos cheios de encanto e alegria. Prepare-se para recebê-los com os braços abertos, porque estou prestes a derramar uma abundância de bênçãos sobre você. Uma multiplicação surpreendente que superará todas as suas expectativas, porque este é o momento de receber o melhor que a vida tem para oferecer. Escreva 222 se deseja receber as bênçãos. O amor de Deus é um oceano infinito que nunca se esgota, uma chama que nunca se apaga e um abraço que nunca nos solta. É o amor maior e mais profundo que qualquer ser humano pode experimentar, capaz de encher nossos corações e transformar nossas vidas. Não importa o que tenhamos feito ou o quão longe tenhamos ido, o amor de Deus está sempre disponível para nós, pronto a perdoar, curar e restaurar. Que todos os que buscam o verdadeiro amor encontrem em Deus a fonte de todo amor e a resposta às suas orações mais profundas. Escreva 888. Se sente o amor de Deus em seu coração agora. Deus diz, Eu estou aqui para te consolar, te dar ânimo e te orientar através dos tempos difíceis. Eu sou aquele que te dá força quando você se sente fraco. Eu sou aquele que te sara quando você está doente. E eu sou aquele que traz de volta a paz e o amor quando eles parecem perdidos. Tenho algumas surpresas reservadas para você. Já preparei a cura, a liberdade, a riqueza e a boa saúde que você tem buscado. Por cada vez que você se sentiu desanimado, tenho um presente maravilhoso e que muda a vida esperando por você. Seu coração transbordará de felicidade, amor e propósito. Muito em breve, você se encontrará sorrindo e recebendo notícias fantásticas. Lembre-se, eu estou lá para você, não só nos momentos bons, mas também nos momentos difíceis. Estou com você quando você está com dor, se sentindo triste ou de luto. Digite, Deus está comigo. É por isso que é hora de se alegrar novamente. Porque os planos que tenho para você são maiores do que qualquer coisa que você possa pedir ou imaginar. O melhor ainda está por vir. Abra seu coração e aceite Jesus como seu Senhor. A próxima oportunidade que está surgindo te levará a um lugar onde você nunca mais terá que pedir favores ou se rebaixar por nada. Você está prestes a dar um salto à frente rumo ao seu maior sucesso e recompensa. Escreva 444, se você confia na provisão de Deus. Oremos neste momento. Pai Celestial, peço que cures meu corpo, minha mente e minha alma de todas as doenças, dores e aflições. Peço que abençoes minha vida com abundância, prosperidade e generosidade. Peço que me libertes de todas as amarras, opressões e escravidões. Agradeço por teu amor, tua graça e teu poder. Perdoa-me quando falho em amar os outros da mesma forma. Ajuda-me a ver as necessidades das pessoas difíceis em minha vida e ensina-me a atender essas necessidades de uma maneira que te honre. Em nome de Jesus, amém. Se você quer ser mais abençoado ainda, continue comigo e assista ao próximo vídeo que está aparecendo para ti. Não perca esta oportunidade. Deus quer falar mais ao seu coração.